Bom, o que nós temos aqui? Vamos falar de números, vamos falar de números, então aqui a gente tem o quê? As intimativas para a MS faz as duas secções transmissíveis e a primeira foi feita em 90, a última foi feita em 2008, foi publicada no ano passado, em 2012. E já em 90 tinha, com o total esperado, 250 milhões de casos novos todos os anos. E nessas evoluções a gente vê os aumentos que tiveram em termos de DST, estamos falando só de quatro DSTs, são as quatro curáveis, que é síndrome, tricomona, gronarré e clamídia, não estamos falando de nenhuma viral, não estamos falando de HIV, não estamos falando de ERTE, são outros 500 milhões, não estamos falando de HPV. Então a gente vê em 18 anos de estimativa, as DSTs aumentaram em praticamente 100%. Qual é a porta de entrada do DST? Atenção básica. E essa última estimativa que a MS faz é a de 2008, que dá um total de praticamente 500 milhões de casos novos todos os anos, só dessas quatro DST. Essas estimativas são feitas nos 250 países, uma população sexualmente ativa de 3 bilhões e meio de pessoas, isso sem contar acima de 50 anos também sexualmente ativo, mas ainda mais agora com o azulzinho aí, e mais ou menos conectado na MS, computado só de 15 a 49, mas que é um total de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo, isso ainda deve ter 1,5 bilhões de DST novos por ano, a gente vê o quê? Que 14% da população sexualmente ativa tem pelo menos uma dessas quatro DSTs. Bom, qual é o problema das DSTs? Tem uma alta magnitude, tem uma alta incidência e prevalência, altas taxas de complicações, facilita a transmissão da HIV, a gente vai focar um pouco mais aqui. Então, de Brasil, o que a gente tem? A gente tem esse estudo do Ministério, o Estudo de Básco Profissional, a EGOP, que faz o Ministério, que mostra o quê? População com menos de 25 anos, só 55% usaram preservativos na última relação. Como esperado, com mais de 50 anos, já que a população sexualmente ativa mesmo, só 16% usaram preservativos na última relação. 31% da população mais jovem, exato, preservativos com parceria fixa, e 17% até 50 anos usaram só preservativos com a parceria fixa. Só 10% da população com mais de 50 anos. Estamos falando de DST. Bom, e o que mostrou esse PICAP, que é essa mesma pesquisa do Ministério, que é feita pelo IBOC, no Brasil inteiro, mostrou o quê? Que 10 milhões de brasileiros, significa o quê? 13% da população sexualmente ativa do Brasil, portanto, mais de 14% da INS, já tiveram uma DST, sendo que desses 13% são 17% de homens e 10% das mulheres. O que aconteceu com essas pessoas que tiveram DST? Os que relataram alguma DST, 18% dos homens com DST não nos procuraram. 11% das mulheres tinham uma DST, não nos procuraram. Dos que nos procuraram, a maioria das mulheres impecáveis foram primeiro ao médico, 1% foi primeiro na farmácia. Os homens, 1 em cada 4 homens com DST, foi primeiro na farmácia. Por que será isso? Nós somos acessíveis, nós somos confiáveis, nós oferecemos sigilo, que é a população, alguma forma. Tem aqui que 1 em cada 4 homens com DST não veio nos procurar. Bom, e dentes que nos procuraram com DST, olha que interessa essas informações que eles receberam. 61% dos homens, 53% das mulheres, foram informados sobre a importância de usar o preservativo. 58% dos homens, 53% das mulheres, a importância de comunicar a ser parceiro, já que ninguém é de DST se masturbando. Até masturbando o próximo pode ser, mas a si próprio não. E o que a gente tem aqui? O que mostra o nosso serviço de saúde? Altamente preconceituoso e machista. Usar preservativo, olha, se precisar do preservativo, vai contaminar a patroa. Para a mulher, só preservativo não. Deixa que o homem, é um problema do homem. Comunicar o parceiro, minha senhora, tem que comunicar parceiro, 70%. Para os homens, deixa eu falar, vou te distratar, deixa a trouxa em casa. E oferecendo o teste de HIV a pessoas com DST. Oferecemos 30% de teste de HIV para as pessoas e 25% em média de símbolos. Parece bom, né? Vamos ver o que nós deixamos de fazer. Vamos olhar o contrário. Para pessoas com DST, nós não falamos da importância de usar o preservativo para 40% das pessoas. Nós não falamos para 40% e 30% da importância de comunicar aos parceiros. Nós não oferecemos teste de HIV para 70% das pessoas com DST. E não oferecemos teste de sífilis para as pessoas com uma DST. Talvez seja assim, já que a gonorréia não correu muito de sífilis, né? Nem de HIV, só a gonorréia e também que é só a gonorréia. Vamos lá. E aqui já mostra vários trabalhos mostrando que todas as DSTs têm risco de HIV aumentado. E além disso, tem uma interação com o binômio mãe-férico. Deixando o quê? Ou a criança nascendo infectada ou morrendo dessa infecção. Mesmo umas que não são DST, como a cândida e como a vaginose, a gente tem o risco de HIV aumentado. Bom, estudo, qual é a prevalência do nosso país? Esse estudo foi feito pelo Ministério das Seis Capitais do Brasil, que mostrou a prevalência de algumas DSTs. E não eram pessoas que estavam nos procurando por conta de DSTs. São representantes da população geral. Foi feito com gestantes que estavam no pré-natal por conta da gravidez. Industriais que estavam trabalhando na indústria. Portanto, ninguém estava nos procurando por conta de DSTs. E olha o que nós achamos de prevalência de DSTs. Olha o que nós achamos de prevalência de clamídia. Nós estamos falando aqui de 10% das adolescentes brasileiras têm clamídia. O que nós estamos fazendo para isso? Nós vamos discutir daqui a pouco as complicações. Então, vejam bem. Nas gestantes, 11% das gestantes tinham uma DST bacteriana. Portanto, curada. 37% tinham uma DST viral. Nos trabalhadores, que estavam lá na indústria trabalhando, e a noite tinham para suas casas, encontravam suas parceiras, outros e seus parceiros, 5% tinham uma DST. Então, risco de transmissão. Ainda, Brasil, alguns estudos mostrando a importância da sífilis, trabalham mostrando 22%, 5% de sífilis. Presidiárias, 6%, adolescentes, sistema correcional, 8%, falando só de sífilis. Pelotas, Rio Grande do Sul, 7,5% de 6,5% de mulheres e 11% de homens de sífilis. O estudo da LDS, que aconteceu pelo Ministério, foi feito em 10 cidades, com populações vulneráveis, mostrando que homens que fazem sexo com homens, 13% de sífilis. Profissionais de sexo mulheres, 13% de sífilis. Usuários de homem retado, 7% de sífilis. Profissionais de sexo são um problema sério. E quem paga o profissional de sexo? Não é o profissional de sexo. Clientes, ele diz, ah, é profissional de sexo. A gente inclui na nossa anamnese se você pagou por sexo, aí só pergunta se você é profissional de sexo. Vamos pensar melhor quando a gente conduz a nossa anamnese, aí que vai ter uma boa interação dos nossos pacientes. Bom, esse fato está bem claro, vocês estão vendo. É que a gente está discutindo aqui as complicações que a gente não faz como deveria fazer. Isso aqui são o quê? São internações com doença com a matéria pélgica, que é uma complicação de gonorréia ou clamídia não tratada, ou mal tratada. Eu respondi para o senhor, está aqui. Em 10 anos, o Brasil teve 500 mil casos de complicações por atenção que nós não prestamos devidamente. Então, aqui são só internações, são doenças com a matéria pélgica graves, por causa de internação. O Brasil gastou 143 milhões de reais. Bastante. Estado de São Paulo, em média, 7 mil internações com doença com a matéria pélgica todo ano. 1 milhão e 800. E aqui, vale a pena a gente ver os signos. Quando na primeira mesa falaram 400, 400, 400, 400 com a HIV, deveria processar um peso. Eu vou dizer para os senhores que nós chegamos em 2012, 11 mil crianças com síntese com gênero. O que isso deveria fazer? Né? Então, eu acho que nós estamos aqui. Para que nós estamos aqui? E aqui, várias coisas. Eu vou adiantar o que nós fizemos. É desde a primeira mesa. Nós estamos no aniversário de ano do programa de área. Mas desde a primeira mesa, ninguém falou que esse programa também é de DST. Só a Ila, de São Vicente, que falou de DST. Então, realmente, as DSTs estão meia esquecidas. Só que não vamos esquecer que o HLV, principalmente atualmente, a atualização dele é praticamente sem gênero sexual. O que nós estamos fazendo? É isso. Então, vamos atar com as complicações. Agora, por que dessas complicações? Alguém morre de HIV? Né, de AIDS. Alguém morre de gonorréia? Vocês já viram? Alguém morreu de flamíria? Mas elas morrem dessa comatória pélgica. Né? Que é causada pelo quê? Pela gonorréia, que a gente não já toma atrás. Pela flamíria, que a gente não já toma atrás. Né? Então, isso tem que ver os nossos gestores. Vamos achar que dessas aqui são só as complicações graves. Estou falando das dores pélgicas crônicas, das dores das relações crônicas. Essas mulheres são permitidas por não tratamento adequado a essa clamídia e gonorréia. Né? Mas perguntou como a clamídia e gonorréia. Né? Vamos lá. Bom, então, a OMS já diz, né? Já gosta, né? Que a prevenção e a doença de estresse buscam esses quatro objetivos. Reduzir a morbidade e a mortalidade. Prevenir complicações graves nas mulheres. Prevenir adversidades. Prevenir adversidades da bebê e do parto, do aborto, do março morto. E síntese de congêma. E prevenir a insinção pelo HIV. Né? E para reduzir a morte da mortalidade, a gente tem na atenção básica, psicologia, hepatite, não tem vacina para a gráfica EV, mas não tem vacina para a hepatite EV para a população de até 49 anos. Nós temos para a hepatite, temos a vacina desde 1990, mortalidade no ciclo respondente, a gente tem pré-natal que pode prevenir isso. Nós estamos falando da sífilis que tem mais de 100 anos, a penicilina que tem exatamente em 1928, 80 anos, a sífilis tem cura, 100% de cura. Não tem cabimento de sífilis congênitos hoje em dia. A gente tem o que? Prevenir as complicações viradas. A clamídia não tratada, 20% ou 80% vai evoluir para a tígica. Dependendo de quantos tipos você tem, você vai aluno para a gravidez autópica, para a dor pélvica de crônica e para a infertilidade. O que nós estamos fazendo de rastreamento para as pessoas? E aí você disse, o senhor, o SUS fala da captura a ele da TACAMUNTE, mas aonde? Na média complexidade. Que município consegue executar isso? Nenhum. Então, o que nós estamos fazendo de rastreamento com a mídia? Nada. Então nós temos aquele banho de internação com esses formatórios velhos. O que nós estamos fazendo de rastreamento com a mídia?